Capítulo 29, quinta-feira, 15 de junho. Fausto prega cartazes com imagens das crianças do pedalzeira pelo Verona. Bassanio faz uma proposta com Fausto. Ele volta a vender pipoca na frente do condomínio e aproveita para ser os olhos e ouvidos de Fausto. Dimitri se depara com o cartaz do pedalzeira no hall do prédio. Leandro avisa a Fausto que a nova moradora é a Thelma. Fausto aproveita e diz que poderia administrar o próximo empreendimento de Leandro. Na fonte, Julieta diz para Romeu que não está gostando de mentir sobre eles. Romeu também concorda, mas não vê solução já que existe rivalidade entre as famílias. Romeu entrega o elástico de cabelo para Julieta. Em conversa com Hélio, Thelma pede desculpa e explica que precisava tomar a atitude de vender a casa. Hélio diz que jamais vai demiti-la do sec. Sem a presença de crânio, por estar de castigo, pedalzeira persegue Ian, Nat e Ellen. Bassanio salva Ian, que quase é atropelado por uma moto. Pedindo sigilo, Thel fala para Julieta que Enzo está trabalhando na Monter e que está com vergonha do padrasto. No sec, as crianças do lado Vila e Torre treinam. Romeu esbarra sem querer em Julieta, mas não ajuda a levantar para não estragar o disfarce da inimizade. A vira-lata entra no sec, provocando tumulto. Fred conta para admitir que um grupo de motociclistas perseguia Ian e que ele quase foi atropelado. Karen pergunta para Hélio se ele está dando treino particular. Hélio fala que só dá para o Thelma. Ela se dá conta que Romeu estava mentindo sobre ter treino particular com Hélio. Patrick observa Romeu usando o mesmo moletom que Julieta usava outro dia. Tchau, tchau.